Olá, seja bem-vindo à 15ª aula do curso Começando a Vida Cristã. Hoje falaremos sobre um dos assuntos que pode trazer mais alegrias e prazer para você durante sua vida com Jesus. Hoje vamos falar sobre como compartilhar a nossa fé. Poucas alegrias são tão intensas e duradouras quanto o poder participar da conversão de uma pessoa que amamos. Poder olhar no fundo dos olhos dessa pessoa e perceber que agora ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda termos a certeza de que passaremos a eternidade juntos. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de convidar você a decorar o versículo que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte Uma questão que todos levantamos em algum momento da nossa vida cristã é Sadhu Sundar Singh, um indiano de família nobre, converteu seu evangelho ainda na adolescência, Tendo sido batizado aos 16 anos, em 1905. Por isso, ele foi deserdado e amaldiçoado por seus pais, e pressionado de todas as maneiras a deixar o cristianismo. Na aldeia em que ele nascera, ele foi hostilizado, mas manteve a sua fé firme e inabalável em Jesus. Abandonado pela família e pelos amigos, ele dirigiu todas as suas forças para um só objetivo, pregar o evangelho. Ele precisava economizar, remir o tempo perdido e tornou-se um evangelista itinerante. Sob frio intenso, atravessou o Monte Himalaia inúmeras vezes, sofrendo ameaças de feras, bandidos e tudo que se colocava em seu caminho. Mas, com o propósito firme de testemunhar quem era Jesus, aqueles que nunca tinham ouvido falar deles, ele nunca desistiu de sua missão. Caminhava sempre sozinho, deixando marcas de sangue de seus pés descalços e feridos. Pregou nos Estados Unidos da América e em vários países da Europa. E você, está feliz por ter ouvido falar do evangelho? Está feliz por ter conhecido a Jesus como seu único e suficiente salvador? Seu encontro com Jesus é uma história que precisa ser contada. Conte aos outros, diga como eles também podem ser salvos. É assim que você vai testemunhar de Jesus. Faça como Sundar Singh. Tenha como objetivo maior da sua vida, compartilhar a sua fé. Essa é a nossa missão, e ela está descrita em Marcos 16, 15, que diz Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós temos que ser testemunhas de Jesus. Mas o que é ser testemunho? Testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que ela viu ou sobre aquilo que ela ouviu. Testemunhar é falar, é contar, é manifestar, é expressar, revelar, demonstrar e confirmar que aquela determinada coisa é verdade. Então, prepare-se para testemunhar de Jesus. Você o conhece, teve uma experiência com ele e foi salvo por ele. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que transmitisse o que estava aprendendo para que esses pudessem passar os conhecimentos aos outros. E quando ele escreve aos crentes de Corinto, ele diz o seguinte Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Você pode ler o restante desse texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Testemunhar é o cumprimento da nossa grande comissão. A nossa principal tarefa é reproduzir outros crentes. É a lei da multiplicação e ela está nos planos de Deus para aqueles que nasceram de novo. No caso, eu e você. Aqueles que alcançam a maturidade espiritual têm que ter no seu coração o desejo de trazer outras pessoas até Cristo. O propósito do nosso testemunho, de contar o que aconteceu conosco, é a salvação das outras pessoas. Veja isso em Provérbios 11, 30. É a restauração daqueles que se desviaram do caminho. Gálatas 6, 1. É a edificação dos crentes. Efésios 4, 29. É a glorificação de Deus. Você está preparado para compartilhar a sua fé? Um bom modo de evangelizar é dar o seu testemunho pessoal. É contar o que Cristo fez na sua vida. Você deve também orar pelo seu testemunho. Aquilo que você vai falar deve ser ungido, abençoado pelo Espírito Santo. Orar pelas pessoas que vão ouvir a Palavra. Para que o Espírito Santo possa abrir-lhes o coração. Memorizar alguns versículos básicos para evangelizar. Você está preparado para compartilhar a sua fé? Mais uma vez, eu gostaria de destacar que um bom modo de você fazer isso é contar o que Jesus fez na sua vida. Algumas pessoas, tentando impressionar os seus amigos, falam de coisas que ainda não aconteceram. De transformações que ainda não se passaram dentro dos seus corações. O que nós precisamos, única e exclusivamente, é contar a verdade. Contar o que Jesus já fez. Então, alguém pode perguntar, Ah, mas você ainda tem esse defeito. E você pode dizer, Isso, Jesus ainda está mudando em mim. Nós somos testemunhas fiéis. Nós contamos apenas o que Ele já fez. E proclamamos, com fé, o que Ele ainda vai fazer. Uma segunda coisa, é que nós devemos testemunhar com a nossa vida. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim para o seu discípulo Timóteo. O verdadeiro testemunho, ele vai além de meras palavras. Quer queira, quer não, você está o tempo todo testemunhando a respeito da sua fé na maneira como você vive. Você é um testemunho vivo daquilo que você acredita. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Assim diz Mateus, capítulo 12, versículo 34. Por isso, a sua mente e o seu coração devem estar cheios da palavra de Deus. Repletos daquilo que Jesus ensinou. Quando Jesus declarou que você é o sal da terra e a luz do mundo, Ele tinha em vista o testemunho que você iria dar para as pessoas com a sua vida. Agora reflita, qual é o efeito do sal? Para que ele serve? O que ele faz realmente nos lugares com os quais ele entra em contato? Qual o efeito da luz? Para que ela serve? O que realmente a luz faz nos lugares onde ela ilumina? Com essa comparação, Jesus estava dizendo que neste mundo você deve ser semelhante ao sal e à luz. Deve servir para o que eles servem. Atuar como eles atuam. Fazer o que eles fazem. Mais adiante, fechando esse assunto, Jesus diz o porquê do seu testemunho. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma que Jesus é a luz do mundo, você também deve se tornar luz do mundo. Diz um ditado o seguinte, Aquilo que você fala é tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Isso quer dizer que o que nós fazemos tem muita força e muita influência sobre a vida das pessoas. O que nós falamos deve ser condizente com aquilo que nós vivemos. Em terceiro lugar, testemunhe com a Bíblia. Ouça esse texto. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Salmo 119, 46. Dawson Trotman, fundador do movimento denominado Os Navegadores, dizia que duas coisas são essenciais para o ganhador de almas. Orar e memorizar versículos. Porque os versículos são um bom tesouro para serem distribuídos. Trotman diz o seguinte, Este trabalho de ganhar almas é feito assim. Em primeiro lugar, é necessário confiar no livro de Deus, a Bíblia. Depois, pedir e continuar a pedir ao Senhor. Antes de poder alcançar o país, é necessário alcançar uma província. Mas antes da província, há uma cidade. E antes da cidade, temos que estar preparados para alcançar uma rua. Todos nós, sem distinção de idade, devemos memorizar as Escrituras. Encha o seu coração e a sua mente com as Escrituras. E comece a falar e viver a Palavra de Deus. O poder está na Palavra de Deus. Não está em nós. Ela é a espada do Espírito. Segundo Efésios, capítulo 6, versículo 17. A Palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para que o Espírito Santo possa convencer o homem do pecado e revelar que Jesus, e somente Jesus, pode regenerar a sua alma. Use a Bíblia para falar do amor de Deus. Para mostrar ao pecador a necessidade que ele tem de um Salvador. Para apresentar-lhe como um único e suficiente Salvador. Para mostrar-lhe como Jesus pode ser o seu Salvador pessoal. Querido, você não está sozinho nessa missão. Quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo de Deus falará por meio de você. Tenha ousadia e permita que o Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, haja através da sua vida. Só o Espírito Santo, usando a Palavra, é que pode levar o pecador até Jesus. A fé vem pela pregação. A pregação pela Palavra de Cristo. Um dos textos que mais me alegra o coração encontra-se em Romanos, capítulo 15. E é uma citação de Isaías 52, 7. Você pode encontrar esse texto nessas duas referências. Ele diz o seguinte, Querido, não existe uma boa notícia melhor do que Jesus. Testemunhe sobre Ele. Testemunhe não só com as suas palavras, mas com a sua vida. Testemunhe com a Bíblia. Nela contém tudo o que as pessoas precisam saber sobre Jesus. Fazendo uma breve revisão, eu gostaria de lembrar você o que nós aprendemos. Em primeiro lugar, você foi salvo para testemunhar. Em segundo lugar, você deve testemunhar de Cristo. Você deve falar das coisas que Jesus fez na sua vida. Em terceiro lugar, você deve testemunhar com a sua maneira de viver. E em quarto lugar, você deve testemunhar usando a Palavra de Deus. Eu gostaria que Deus abençoasse muito a sua vida essa semana, que fosse uma semana cheia do Espírito Santo de Deus e que você tentasse falar daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, daquilo que Jesus fez na sua vida. Não se calhe. O mundo precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele levante o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau.